Um comboio em Lisboa, né, para virmos para aqui para casa. Onde é que eu me vou? Ai, eu ia dar um tom e eu ia dar outro. Isto foi muito bom. Rafa, cala-te, vai para mais tarde, é, vim para a beira da tua prima aqui de quatro. Espera aí. É que dois. Eu já vos vou mostrar o que é que aqueles dois estão a fazer. Se a música estiver muito alta, avisem-me, meninos. Bom, o que eu estava a dizer? A gente ia sair no comboio em Lisboa, mas, entretanto, Lisboa ficou com aquela siena... Produção, produção! Produção? Tem por... Ah, oi, não, mas desdazinhos, meninos. Até bato o dente, ó, filho. Ai. Ok. Estou sobre os óleos. Amém, não me pecem aquela coisa dos óleos. Donation? Ah, meninos, deixa lá ver isto para ninguém. Que péssima, que eu sou... de trimmer não provisional. Oh, o Carl, mas não me adonais, já é um minuto atrás, eu sou vida boa. Isto nem dá alertas, que péssima. Carl, thank you, é lindo. Pá, vida boa, mais ou menos, já vais perceber o que é que se passou comigo. Prontos, eu estava ótima, estávamos... Não, não, não é nem antes. E ontem também estava muito claro, se não sei o que é que se eu. Boa. Boa! Olá, senhor Pedro, é Kiko de boa! Meninos, eu o que eu disse? Quero pouco content. Meninos, nunca podem dizer que eu nunca fiz uma stream num hot tub, porém? A categoria. Muda uma categoria, foi. Quer dizer, agora já estou. Meninos, nunca valem dizer que eu nunca fiz uma stream num hot tub. Agora já estou. Será que foi pela conta d'água? Eu não faço ideia. Eu acho que foi tipo... Eu acho que foi só tipo... Nós já montámos em cima do... Antipatia. O bigode é bacana, desculpem lá. Mas é o bigode do estilo. Eu não consigo ver quem está a comentar. Isto é muito complicado ver. Ai, está muito mal. Está muito frio, meninos. Eu gostava demais, mas está muito frio. Rupa a água quentinha, já volto. Quer água quentinha? O jacuzzi já está fechando. Perdão, perdão. Perdão, perdão. Ele teve a parar o bigode ao bocado. O jacuzzi está fechado, mas... O jacuzzi está fechado. O jacuzzi está fechado. Querem ver a casinha, meninos? Obrigada pelo lost. Eu não consigo ver. Rui és um gato. Meninos, calma. Eu sei que... Meninos, não se te ria tão com o Rui, por favor. Porque o Rui tem um sorrisinho lindo e maravilhoso. Mas é só ler x no chat. Estás a ver? É que eu não estou a ver. Meninos, dá para ver muito mal o chat, confiem. E pronto. Isto está um gel do caralho. Por isso... Vem cá com isto. Está a dar? Eu não sei. Eu não ouço nada. Está a dar pi? Meninos, estamos na via. Não está nada frio, frio é psicológico. É como o Sanyo disse, frio é psicológico. Não pensam em todas as meninas. Temos aqui um peixinho. Só a ver, só a ver. Está a só a ver, não? Está a só a ver. Eu também estou só aqui a molhar. Está um briol. Com o pé na cabeça. Está um briol. Está um bocado briol. Olha... Que coisa. É um bocado difícil para abrir. Os braços estão felizes. Os braços estão felizes. Não dá, não dá. Ah! Oh, Rui! Estão a ver se sofreu bem? Olá, Rafinha! Bem, meninos, gostava de dizer. Nós só podíamos estar no jacuzzi até às 6. Não me perguntei porquê, mas é verdade. Eu posso vos ir mostrar o jacuzzi. Está sem água. Ah, mas o que é que acontece, meninos? Isto aqui é tipo... Nós estamos no Alentejo. Nós estamos em Évora. Porque... Não. A casa sempre era para virmos para aqui. Mas a gente... Que dois ali olharem para mim. Olha ali. Espera aí. Como é que eu vi nesta? Eu estou um bocado naked, mas pronto. Deu para ver as calças? Meninos, estou com quem? Estou com os meus mods. Estou com os meus mods mais lindos. Agora, agora. Porque foi o aniversário do António ontem. Ai, está frio! Está frio! Parece que está vestido. Para bem, alguém me tira clip. Parece que estava vestido. E agora... Só. Meninos, ontem foi o aniversário. Isto tem um pouco de peso. Como é? Ia, 0 menos 10. Está perfeito. Isto é mais difícil do que eu estava à espera. Bater com pouso nas bolas é mais difícil. Vocês estavam à espera também? Esta foi propósito, não é Rui? É lidar, irmão? Tem calma, segura-te Não, senão Você não tem a melhor luz Olha, precisa de uma da categoria Olha, eu também vou vestir